O programa a seguir é livre para todos os públicos. Voltando, turminha do primeiro ano, professora Regiane continua aqui, não tem jeito, né? A gente tem aí mais duas aulas, essa e mais uma, e a gente vai continuar aprendendo bastante, que é isso que importa, né? Continuamos aqui com toda a equipe e aqui comigo no estúdio, ela também continua, claro. Sim, bom dia, galerinha do primeiro ano, mais uma aula, então vamos que vamos. Mais uma aula, verdade. E a gente, vai continuar o que mesmo, Prô? Você vai ler para a gente a habilidade? Sim, uma corrida divertida é o título dessa aula e o código da habilidade é EF01MA08, resolver e elaborar situações, problema, de adição e subtração, com significados de juntar, acrescentar, separar e retirar, com o suporte de imagens e ou material manipulável, utilizando estratégias e formas de registros pessoais. Só lembrando que a gente já fez, já estava usando essa habilidade aí, a gente só vai continuar ampliando um pouquinho o que nós já vimos, não é? Sim, e atenção para a criançada, a gente fala uns nomes difíceis, né? Registro pessoais, nada mais é do que as bolinhas e os pauzinhos que a gente fala para vocês fazerem no caderno. São registros pessoais, né, professora? Perfeito, e eu sempre falo para a criançada, esqueçam essa parte que a gente fala difícil e prestem atenção quando a gente está aqui explicando mesmo para vocês, que o que importa é vocês irem usando tudo que a gente está usando aqui, para fazer as continhas, para contar, aquela coisa ali do quadro, não é? Essa parte mais difícil, deixa para o seu professor e para a sua professora, que eu tenho certeza que eles entendem, não é? Então, vamos lá, elas continuam ali dando bom dia, bom dia de novo, bom dia. Não esquece, repete a habilidade. Daqui a pouco a gente volta, então, ali na habilidade. A gente vai começar já lendo aqui outra situação, certo? Certinho. E eles vão nos ajudar a resolver. A gente não vai ficar dando muita dica nessa, não. Porque está muito fácil. Até aquela primeira vez ali, a gente foi colocando os números, circulando os números. Agora, criançada, a gente vai ler a situação e vocês é que vão fazer isso. Então, tudo que a gente for lendo aqui agora, vocês já vão ir marcando o que é importante. É isso, é dessa forma que a gente vai resolvendo coisas. Mas não pode ficar pensando assim, ah, é de mais, ah, é de menos. Não, vocês vão procurar entender o que a gente está falando para depois decidir se vai juntar, se vai acrescentar. É desta forma. Primeiro, a gente precisa ler com bastante atenção. Então, bora lá. Na praça, algumas crianças estavam participando de uma brincadeira, a corrida de sacos. A professora Simone, de educação física, que as acompanhava, formou duas equipes. Uma com 12 participantes e outra com 11. Então, a gente tem aí algumas informações importantes, não tem? Tem uma situação. Isso, a criançada que escutou aí a leitura do problema, a gente já tem que pensar em algumas coisas aí. O problema nos trouxe o quê? Há uma equipe só? Não. Nós temos quantas equipes, criançada? Já coloquem, vão colocando aí no chat para a gente. Quantas são as equipes? O problema já disse isso, já está mostrando isso. A gente tem ali? Duas equipes. Ah lá, já foram colocando. Professora, mas até o momento é um problema? Até o momento a gente está lendo uma situação, a gente está lendo um texto, a gente só está aqui pedindo que eles fiquem atentos aos dados que este texto nos traz. Porque ele já nos traz dados. E dados que a gente precisa, ó, prestar atenção. Duas equipes e as quantidades. Já fica aí a dica, né? Está desse lado? Sim, pode passar? Pode. Ah, agora. Agora a gente vai olhar para essa imagem. Vamos olhar para essa imagem. Já brincou de corrida do saco? Já, muito legal. Já brinquei, já caí, já tropecei. É, a delícia dessa brincadeira é exatamente isso. Se não cair, não tem graça, não é verdade? Então, olha só. Veja abaixo o momento em que três crianças estão concluindo sua participação nessa brincadeira aí. Está até escrito chegada, né, professor? Está até escrito chegada. Verdade. Quando a gente olha para essa imagem criançada, o que a gente imagina? Se eu olhasse para essa imagem, só para essa imagem, quantas crianças a gente imagina que estão brincando? Então, quem não prestou atenção na situação, problema, olha a imagem e fala que são apenas essas três. Eles estão colocando ali duas equipes, duas equipes. Muito bem, Lucas, é isso mesmo. Agora, Emanuel, ele já está pondo resultado. Emanuel está avançado. Já está avançado, Emanuel, isso mesmo. Emanuel já ganhou a corrida. Perfeito, já ganhou a corrida do saco. A gente olhando aqui para a imagem, se não tivesse o texto, se não tivesse o texto. Olha lá, a Luísa colocou três, o Lucas colocou três, três crianças, né? Professoras, a gente passa habilidade depois. Vamos agora aí participar com a criançada? A gente volta na habilidade depois. E tem muitos colegas colocando aí no chat também, né? Isso, isso. Já até colocaram ali o número também. Só lembrando que a gente tem lá também, na sequência do Aprender, em todas as atividades tem a habilidade, tá bom? Então, a gente tem, eles estão colocando já o resultado. Então, vamos ver aqui o que... Passa para a gente, por favor. Ah, agora vem, hein? Agora vem. Nessa brincadeira, participaram mais de 20 crianças, lembrando... Como que a gente vai... O que a gente vai lembrar agora aqui? A gente acabou de ver ali na outra aula, aquela ilustração do quê? Da margarida, das margaridas. Não é que a gente brincou ali se tinha mais de 10, menos de 10, mais de 20, menos de 20. Mas agora é diferente. Por que é diferente daquilo? Porque eu tenho que ter prestado atenção na situação problema. A imagem traz o momento da chegada. Será que só aquelas crianças estavam participando? O que a gente fez antes? Antes a gente fez uma coisa, a gente leu um texto. Precisamos ler esse texto de novo? E aí? Nessa brincadeira, participaram mais de 20 crianças? O que a situação está desse lado aí? Olha só, mas eles ficaram... Você quer que volte? Mais de 20. Quero, eles já estão colocando. A Isabela colocou. E eles prestaram atenção. Bastante. Mais de 20. Valentina também colocou mais de 20. Como que a gente sabe disso? Agora dá para a gente fazer o quê? Lembrar das duas equipes que estavam participando, né? Que a professora havia separado. Exatamente. Duas equipes. E numa equipe a gente tinha 12. E na outra equipe a gente tinha 11. E a imagem era só do momento de chegada. Então, na imagem representava só as crianças que estavam lá disputando a vitória. Mas ainda tinha todos os outros participantes, né? Exato. A gente pode agora representar em tampinhas isso? O que você acha? Podemos. Porque aí a gente já vai ter uma ideia. Para a criança que ainda não conseguiu ver se há mais de 20 ou não, não é? A gente consegue já ter uma ideia. Eles estão colocando ali três crianças na imagem, exatamente. Na imagem só tinha três. Mas lá no probleminha, Gustavo já colocando resultado. Sofia disse que tem mais. Vamos ver. Vamos ver. Olha lá. 11 e 12 na outra equipe, certo? O Caio também já, ele coloca o tempo todo ali o resultado, viu, Pro? Ele já colocou um monte de vezes. Então, vamos olhar aqui. Olha lá. Na equipe, haviam um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Isso. Uma dezena e duas unidades. Na outra havia uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, uma dezena. E mais uma unidade, onze participantes. Então, olhando aqui, só de saber, hein, pessoal, vou separar aqui as unidades, ó. As unidades estão representadas pelas tampinhas roxas. Só de saber que haviam duas dezenas, será que tem mais de vinte? Então, se tinha duas, a gente já conseguiu ver aí que duas dezenas existem. Existem. E ainda tem... Quanto que é uma dezena mesmo? Dez. Então, a gente já conseguiu ter ideia das dez dezenas. E mais uma, duas, três unidades. Isso. Dez mais dez, quanto que é mesmo? Olha só, eles já estão colocando. Vamos colocar ali para a gente? Dez mais dez. Vinte, vinte com mais três, vinte e três, isso mesmo. Parabéns ao Miguel. Olha o jeito ali também, né, que eles colocaram. É, Merson. Eles foram fazendo com várias estratégias, você viu? Então, a gente já pode responder uma coisa aqui, na verdade, não é? Nessa brincadeira, olhando aqui, né, na tela. Nessa brincadeira, participaram mais de vinte crianças? Sim. Já temos essa resposta, né? Daniel, a Sofia, Gabriel. Colocaram sim? Valentina, sim. Olha só. E aí, eu vou brincar aqui um pouquinho, que hoje falaram, Rejane, você só usa a caneta vermelha? Agora que eu olhei ali, criançada, eu continuo com a caneta vermelha. Mas já, já eu mudo a cor. Vamos lá. Quantas crianças participaram da brincadeira? Ficou fácil ou ficou difícil agora? Ficou muito fácil agora, muito fácil. E agora? Como que a gente faz isso? Eles já responderam. Nós podemos contar todos os participantes. Vamos lá? Vamos de um em um, primeiro? Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Primeira equipe. Vamos juntar com a segunda equipe, que tem onze. Doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três. Então, isso mesmo, Pedro, a Ângela, Lucas, Vinícius, responderam vinte e três. Vinte e três. Aquilo que você já tinha colocado ali pra gente primeiro, dos dez mais dez, eu posso pensar justamente dessa forma, né? Primeiro de dez em dez, e aí eu somo ali. As unidades. Isso, você tinha separado direitinho, porque eu vi, olha lá, muitos colocaram desse jeito, olha lá. Bem mais fácil, né? Dez mais dez mais três. Dez, isso mesmo, fica, né? Aí dá certinho ali, dez mais três. É isso que ele colocou? Eu queria colocar, gente. Dez mais dez mais três. Isso. Que esse três, na verdade, seriam as duas primeiras unidades e depois com mais uma unidade. E ele colocou bem direitinho ali, ó. Dez mais dez, aí o outro, ó. Igual a vinte e depois mais o três. Perfeito, perfeito. É isso mesmo. Isadora, Felipe, Elisa, olha que legal, quantos alunos participando, hein? Sim. E se eu não tivesse, olhando agora aí pra essa questão da gente não ter a tampinha, se a gente for pensar, não tenho a tampinha, não tenho como rabiscar ali naquele momento, como fazer, né, os procedimentos de desenho, como que eu posso fazer? E aí? Olha só. A gente ensinou aqui também. Temos o cálculo mental. E separando as dezenas, mesmo mentalmente, nós pegamos o número doze e o número onze. Então, nós já pensamos assim. Nossa, cada um tem uma dezena. Então, isso vocês já sabem. Se cada um tem uma dezena, então nós temos duas dezenas. Então, vocês já sabem que tem o número vinte. Quantos números vão faltar? Vão faltar o dois do doze e o um do onze. Então, o vinte está na cabeça. Olha lá. Vinte e um, vinte e dois, vinte e três. Perfeito esse jeito. Que a gente brincou bastante essa semana, né, criançada, de colocar uma parte aí na cabeça mesmo, pra começar a ir treinando essa coisa de também deixando um pouquinho do material e pensando um pouquinho aí com as suas estratégias aí na cabecinha. Essa forma é perfeita. É, porque muitos momentos, às vezes, na rua, você tem que fazer uma conta aí com a sua mamãe e tudo. E não tem um papel, uma caneta, não vai pegar o celular, né? Verdade. Rapidinho assim, você já pensa. E se a gente usar o quadro numérico? Tem como? Tem. Tem? Muito fácil também. Vamos dar uma olhadinha? Deixa eu mudar aqui. Vamos, porque a gente, senão a gente acaba ficando com aquela, né? Mudou. Que bom. Que bom, que bom. A caneta, mas peraí, peraí, peraí. Agora eu vou mudar de cor. O Pedro Gabriel falou assim que ele também usa os dedos. É que, às vezes, o número ultrapassa, que nem o doze e o onze ultrapassam a quantidade. Então, é por isso que a gente brincou aqui dessa questão. E agora, né? Se eu coloco, vai, o onze na cabeça e eu tenho que contar doze ali na mão, ou vice-versa, já vai ficar um pouquinho complicado. Por isso que esse jeito que a gente foi mostrando de pensar nas dezenas, quantas dezenas eu tenho? A gente aprendeu dezena aqui, essa semana, e tenho certeza aí que as professoras e os professores também já trabalharam, porque a gente está aqui reforçando algumas coisas com vocês. Lembra? A gente fez da Margarida, não foi? Também. De ir contando, né? Como que eu conto de dez até... Como que eu somo até dez? Então, quatro mais seis. Lembra disso? A gente fez bastante essa semana. Então, pensando nisso, a gente tem que começar a pensar em algumas estratégias para usar ali na cabeça, que, às vezes, a gente não vai ter o recurso dos dedos. E aí, precisa ter outra forma de resolver. Olhando para o quadro. E agora? Como que a gente faria isso no quadro? E aí, criançada, dá para ajudar, hein? Qual era o primeiro resultado que a gente tem? Quanto que era ali da equipe? Tínhamos uma equipe com onze e outra equipe com doze. Então, a gente vai já até circular aqui, ó. Certo? Certo. Uma equipe com onze e uma equipe com doze. Como é que eu vou contar isso aqui? Como que eu podia fazer no quadro? Eu tenho uma estratégia. Mostra a sua estratégia, que pode ser de alguma criança lá. Podemos contar primeiro até o onze. Então, nós vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Até o onze. Então, vamos lá. Eu vou fazer o que você fez agora para a gente. Agora eu tenho que mudar, está vendo? Tudo bem, faz parte. Vamos lá. A gente tem aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Isso. Cheguei no onze. Olha lá. Marco aqui do ladinho? Marca. Então, vou marcar. Você faria isso? Faria. É a sua estratégia. Eu não posso mudar a sua estratégia, hein? E aí, eu tenho que contar mais doze. E aí, eu faço como isso? Eu contaria de novo, mas continuando a contagem. Ah, legal. Voltaria para o número um. Então, olha só. Sabemos que o onze está aqui. Olha lá, criançada. Não é? O onze está ali guardadinho. Como se fosse na cabeça, mas a gente anotou. Isso mesmo. Certo? Porque passou de dez e começou a ficar um pouquinho mais difícil para usar os dedos. E aí, eu vou do onze e faço o quê, Prô? Eu continuo a contagem, mas eu volto no número um. Então, vamos lá. Pode pôr até uma outra cor, né? É isso que eu pensei aqui da gente colocar. Vai, vamos colocar o amarelo? Sim. Então, vamos. Então, agora eu tenho que contar a partir do onze. Então, onze guardadinho aí. Agora, dá para você guardar na sua cabeça, porque você vai ter um recurso maior que dez para contar o que falta. E quanto falta? Faltam doze. Então, vou contar mais doze. Então, vamos lá. Então, olha só. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Vinte. Vinte e um. Vinte e dois. Vinte e três. Deu certo? Deu certo. Deu certo. Eu me apoiei no quadro numérico. Não nos números do quadro numérico. Pronto. Mas nas quantidades para chegar no resultado. Naquilo que você tinha guardado. Você voltou e contou tudo de novo. Agora vai ficar mais clarinho aqui, mas não tem problema. Para você chegar no resultado de vinte e três. Que eu acho que o que importa é a gente pensar nessas estratégias para que a gente consiga aí alcançar o resultado. Não é difícil. Eles pediram... Não dá para ver a tela. A gente vai voltar aqui e fazer mais uma vez. É um amarelinho, né? É. Mas a gente faz mais uma vez com outro número. O que você acha? O que você acha? Só colocar mais para cima a pontinha, né? Para a gente poder... Isso. E a gente usar, na verdade, agora, para a criançada se acostumar aí... Eu quero mudar a cor. Vamos lá. Para a criançada se acostumar a usar o quadro. Acho que elas colocaram ali. Isso. A gente já vai mudar aqui, professoras e professores. Então, se a gente tivesse... Vamos pensar num outro aí? Vamos. Se a gente olhar para o resultado, a gente tinha aqui onze mais doze. Vamos mudar um pouquinho para usar no quadro? Vamos deixar onze mais treze? Sim. O que você acha? Pode ser. Então, vamos. Onze. Vamos colocar na tampinha primeiro. Mais treze. Então, aqui vamos... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Agora, vamos deixar eles somarem lá para a gente. E aí, criançada? A gente mudou a quantidade de tampinhas. Certo? E olha só. Nas tampinhas, igualmente no ábaco, igual vários professores colocaram, fica muito fácil de visualizar. Porque, olha só. Temos uma quantidade menor em cima e uma quantidade maior embaixo. O ábaco, pessoal, é igualzinho isso daqui. E aí, nós podemos já visualizar. Olha a diferença da quantidade. Verdade. Muito fácil, né, professora? Sim. Eles colocaram, porque a gente mudou. A gente mudou agora. Nós temos quantas mesmo? Quantas tampinhas? Você pediu para colocar onze e treze. Outros números só para... Onze e treze. Agora, a gente tem por aqui, criançada. E aí? A Isabela já colocou o resultado. É, eles já vão pondo rapidinho. Sim, o Caio usou uma estratégia também aí de pegar o onze. Olha só. E fazer a diferença. Isso mesmo. Isso. Só que a gente quer o resultado demais. Ó, o Lucas colocou também. A gente está acrescentando, né? Isso, porque ele respondeu que tem uma diferença mesmo. A diferença é dois, isso mesmo. Mas nós queremos saber os dois juntos. A gente quer saber o total. Então, pode contar para a gente? Vamos contar de um. Tudinho, porque a gente vai usar a tampinha e depois o quadro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro. Nós mudamos aqui, não é? Só para a gente lembrar um pouquinho. A gente colocou onze mais treze. Antes a gente tinha onze mais doze. A gente deu uma mudada para a gente poder retomar aqui no quadro, né? Então, só para a gente ler. É onze, não é isso? Isso. Onze mais treze. Onze mais treze. Então, vamos lá. A gente vai deixar a cor. Põe a cor para mim, por favor. Vamos de vermelho primeiro, né? Para a gente fazer aquela sua estratégia. A gente vai voltar e as professoras pediram para a gente retomar um pouquinho aí para a criançada, porque usar o quadro realmente é super importante. Então, vamos lá. A gente vai contar até onze primeiro, tá bom? Me ajuda aí, Prio. Então, nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Contamos até onze. Então, o onze a gente já tem no nosso quadro. Agora, vamos contar para frente, professora? Contar treze para frente? Pode ser também. Que a gente vai chegar no número que a gente quer. Pode ser também. Só que a gente vai mudar de cor para ser a contagem e aí eles terem ideia ali. Vamos colocar aqui um verde, que eu acho que vai dar melhor a cor, né? Justamente para elas terem aí uma ideia. E aí, como que você vai? Você mudou sua estratégia, então? Também, em vez de recontar, nós vamos continuar indo para frente no quadro para ver o resultado. Vai chegar no número do resultado. Tá, então você vai colocar mais quanto? Treze. Porque é a quantidade. Vamos anotar aqui para a gente não esquecer? Sim. E a criançada precisa fazer esse registro também. Marco onze e marco treze, não é? Isso. Então, vamos lá. Do onze você vai para frente, é isso? Isso. Então, vamos. Onze. Aí, vamos contar um de um em um, até chegar no treze. Tá bom. Só registrando os quadradinhos no quadro numérico. Um. Você vai... Quer que eu coloque número? Não precisa. Tá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Nós chegamos em que casa? Chegamos na casa do número vinte e quatro, o resultado. Olha lá, criançada. Outra estratégia. Um outro jeito, não é verdade, podia voltar e fazer aquilo que nós fizemos no primeiro, que foi a sua primeira estratégia. E essa segunda, perfeita também. Sim. A gente consegue utilizar ali no quadro, né? Os números que a gente precisava acrescentar e eles vão conseguindo entender e identificar exatamente, vou colocar até aqui, né? Ó, a professora colocou que a Valentina entendeu melhor com essa estratégia. Ah, sim. São diversas estratégias, né, professora? São diversas. E eu falo que é bom que você use várias, não é verdade, criançada? Usem todas que forem possíveis. Ó, professora Benedita, a gente já havia passado, né? Uhum. A situação problema que eram onze crianças mais doze. E nós sugerimos uma outra situação problema. É, mas por isso que os números são diferentes. E não ficar repetido, não é? A gente mudou. Aliás, é isso que eu ia dizer aqui. Criançada, é possível ir mudando. E aí, no primeiro aninho, já dá para ir fazendo. A Prodeu ali, né? Onze mais doze, vou tentando. Doze mais treze, quatorze mais quinze. Vou brincando no quadro numérico, vou usando o material, vou usando a estratégia de guardar na cabeça, de primeiro fazer com as dezenas e depois ir somando as unidades. Isso é uma forma de estar treinando tudo que a gente está vendo aqui, não é? A professora Célia falou, tem diversas possibilidades. E as possibilidades, quem vai escolher qual que é mais fácil, qual que é mais desafiadora, são os alunos. Verdade. Não existe estratégia mais difícil, mais fácil. Os alunos que vão achar qual é a melhor forma para eles chegarem ao resultado. Verdade. O importante é resolver. Isso. O caminho que você levou para resolver é o seu caminho. Chegou no resultado, isso é super importante. Não existe uma forma de se resolver. Existem várias. E é isso que a gente está querendo, turminha do primeiro ano, fazer com vocês durante toda essa semana. Várias estratégias, várias formas de contar, para que vocês fiquem expert nisso tudo. Isso mesmo. A gente volta daqui a pouquinho. Até já, já. Beijão.